Quando eu recebi esse convite da Luida Flávia para fazer essa collab com a Bidene, eu fiquei muito feliz. Primeiro porque, assim, elas são minhas amigas da vida toda e elas têm essa fábrica que está virando uma marca e que eu fico muito feliz por elas. A gente não quer começar uma história só nós duas, a gente quer também fazer um momento de marca divertido, uma coisa que fosse um prazer também, que a gente construísse com encontros, com propósitos. Então a ideia hoje da gente com essa marca é estar sempre com uma colaboração de alguém querido, alguém que faça parte de nossa vida, que vai acrescentar para a gente tudo e juntar, na verdade, juntar, contar uma história. A moda não é só você vender roupa, mas é você vender um propósito e eu acho que a Bidene começa com esse propósito. Um propósito de detalhes, de amor, de carinho e de cuidado. Eu estou muito feliz com isso. Eu sei que essa marca é muito especial para mim, como para elas também. E só tenho a agradecer.